Compactador de solo menegote com motor menegote Sempre antes de usar a ferramenta Deve ser verificado o nível de óleo aqui próximo a sapata Deve estar só com uma bolinha aqui em cima E o nível de óleo do motor Quando retirado esta tampa Ele deve estar aqui na bordinha quase transbordando Para ligar a ferramenta Primeiro liga-se a gasolina Liga-se o ON Puxa o afogador aqui até o final E então é feito o puxamento da alavanca Puxa a alavanca para frente Para desligar, desliga a gasolina Desliga o motor Caso o motor já esteja quente Não é preciso puxar a alavanca aqui para trás Ele pega com a alavanca nessa posição Dela aqui O que é muito puxamento da alavanca? E aí Amém Vamos lá Qualquer E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.